E aí, é hoje que eu vou almoçar os ovos da galinha do levo. Para que ele não esteja por aí. Rapaz, o que quiser da roça aqui é ali mesmo. Não, pera aí. E aí, meu irmão, tá lotado, meu irmão. O meu ovo não sai certo, meu irmão. Rapaz, rapaz, tá roubando os ovos da minha galinha, rapaz. Que roubando o quê, Léo? E esse ovo na tua mão é o quê? É, Léo, é porque eu tô verificando, porque eu tô estudando para ser veterinário. E pelo ovo eu vejo qual é o que é macho e qual é o que é fêmea. Rapaz, eu vou te falar que tu nem um padre não perde pra ti, né? Rapaz, isso aí não existe, cara. Bota os ovos da minha galinha no chão. Bota o ovo lá, bota. Hum, e Léo deixa mesmo pra merendar, Léo, que eu tô com fome, mas... Que negócio de fome, Zé? Vou te contar um negócio aqui. O que foi? Ei, não tem a magrela? Hã? Só, ela tava passando lá debaixo do pé de coco, aí ventando pra chover e na hora não caiu o coco. Por azar, o coco caiu bem na hora que ela ia passando. Pô, e ela perdeu a mesma hora. O coco caiu na cabeça da magrela? Só, se tu ver, ela não lembra de nada, né? Mentira, Léo! Nossa, eu tô te dizendo. Bota os ovos da galinha lá e vamos lá pra tu ver. E Léo, é bom porque ela não vai mais fazer fofoca agora. Eu posso fazer o que eu quiser e ela não lembrando de mim, não vai mais lembrar e não vai fazer fofoca pra cocota, olha aí, ó. Rapaz, já vai arrumar, vai parar dessa vez. É massa demais, Léo, eu vou dar pra mim. Hã? Bota o ovo lá. Rapaz, que é isso, Léo. Vamos lá, bota lá. Não, pega teu o ovo, não quero mais não. Vem botar assim. Rapaz, por isso que os ovos mais não duram mais. Mas agora descobri eu pensando que era tio, era os bichos que estavam comendo, cachorro, não. O Zé da Roça. A paladina de ovo esse Zé não tem pra não ter nada. Vai, 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 vai. Galera, eu tenho ouvido falar muito sobre negociações e eu não quero ficar de fora dessas tendências, né? Ouvi dizer que a plataforma OlimpTrend é uma maneira simples de começar a negociar e hoje eu vou fazer um pequeno teste. Decidi abrir minha primeira negociação numa conta demo, mas primeiro perguntei pro rapaz do suporte, se eu não precisava pagar nada, né? Aliás, o suporte é em português. É melhor ainda, papai. E ele me respondeu que não. A conta demo é totalmente gratuita e eu posso usar ela da maneira que eu quiser pra praticar. Então vamos lá, né? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui na central de suporte, ó. Muito da hora. OlimpTrend claramente se importa com treinamento de negociação. Tem vários vídeos diferentes sobre negociação aqui. Como fazer estratégias e um guia de como negociar. Ó, se liga. Eu coloco o valor da negociação. Escolho se é pra cima ou pra baixo. Abro a negociação e pronto. Abriu uma negociação pra cima. Agora eu vou ver o que vai acontecer. E se vocês quiserem também tentar negociar na OlimpTrend, você pode usar um link onde você vai receber uma conta demo gigante com 100 mil pra você usar e praticar sem limite. E quando você estiver pronto pra passar pra uma conta ativa, você pode usar o meu código. É 30% de bônus no seu depósito. E eu tenho certeza que a gente temos uns craques da negociação por aqui. Vamos pro vídeo. Música 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 É só o filé. Música Ei moço, vim aqui rapidinho. Vim aqui. Opa, diga aí. É porque eu sou nova aqui. Acabei de ir na cidade. Dá pra ver. Só um minho. Olha, chefe. E aqui, eu queria uma informação ligeirinha, você pode me dar? Diga. É porque eu queria fazer academia. Mas eu já olhei por aqui e tá tudo fechado. Ah, tu quer fazer academia? É, academia. Ah, deixa eu te falar. Já tem duas academias. Não tem ninguém querendo fazer academia por aí. Que tijolo tão caro. Não, mas o que eu quero é pegar peso, malhar. Ah, tu quer malhar? É malhar, é. Pega dois sacos de cimento que é pesado. Não, mas não dá certo não, é na academia. Tá tudo fechado as academias, mulher. Então, me diga aqui, o senhor não sabe onde tem um personal trailer, não? Aqueles personal que malha a gente. Ah, tu quer um personal? É. Eu sou o personal, eu sou o melhor personal da região. Eu? Com esse corpinho de calango, não. Calango o que, menina? Só é personal, eu, eu. Levanta é peso, ó. Tem certeza? 200 quilos. Tem certeza? Se tu quiser, eu posso te dar uma aula. E aonde é? Lá no meu quarto. No seu quarto, não. Hum, tô brincando mesmo, tá aqui, ó. Na casa do meu colega lá no quintal. Pô, fechado. Tu tem roupa de academia? Tenho, eu tenho tudo. Aquela roupa bem coladinha? Tenho, eu tenho o senhor. Senhora? Olha, pô, vai lá te vestir que vai ser agora. Eu vou só lá em casa tomar uma água. Porra, eu vou lá agora. Olha, me espera aí, viu? Vou abrir aqui. Vai lá, vai lá. Não, só o pitel, papai. Agora eu vou lá em casa. Desdroga a cocota que eu vou caçar. Que hoje eu vou dar aula de personal. Uh, papai. Tô até a hora dessa na rua com a garganta. Ei, cocota, amanhã eu tava ocupado. E eu já tô já voltando. Eu vim só beber uma água. E o que tu vai fazer na rua de novo? Tu sai daqui de manhã e chegou a hora dessa, hein? Quer voltar de novo? Cocota, eu tô ajudando o Léo a limpar o quintal que tá muito sujo lá, mulher. E ele pediu muito pra me ajudar ele agora de tarde. Eu não tenho hora pra chegar, cocota. Tu sabe que eu sou muito trabalhador. E eu não te disse que era pra nós fazer uma faxina hoje aqui. Por isso que tu saiu cedo, né? Mulher, eu vou só lá limpar o quintal. De tardezinha eu venho, mulher. Que hoje o serviço tá muito bom. Eita, homem difícil de lidar. Ah, não sei não, Zeta Roça. Não sei não. Não confio em tu não, viu? Hum, esse negócio tá ajudando o Léo. Eu fico aqui me acabando trabalhando sozinha. Sei não, viu? Tá empadado. Ei, filho. Aquele vai te acabar longe. Vai ler rápido, coitada velhinha. Ô. Ô, gente. Quem é aquela mesmo? Ô. Vai entrar, vai entrar. Tá vindo pra cá. Sim. Ei, moço. Cadê o personal que já chegou? O personal? O personal. Que personal? O meu professor. O professor? É. É ali, filho. Olha lá o colégio lá. Não. Não é colégio não. É de academia. De levantar peso demais. Da ginástica. Quem é? É um tal Zeta Roça. O Zé? O meu Deus. O Zé não tá levantando nem aí com a preguiça. Não, moço. Ele me disse que dá aula. Dá aula? Eu vou esperar ele aqui. Vai esperar ele? Eu vou esperar ele. Porque ele marcou bem aqui. Meu Deus. Você já almoçou hoje? Já. Por quê? Ah, não. Porque, rapaz. Você vai quebrar a cara com o Zé da Roça. Escute o que eu tô te falando. Eu vou esperar ele bem aqui. O Zé da Roça. Meu Deus. Meu Deus do céu. Rapaz. O Zé. Rapaz. Isso vai dar errado. E vai esperar mesmo. Rapaz. Vou até cruzar as pernas que eu quero ver. Eu vou assistir esse. O Zé da Roça. O Zé da Roça. O Zé da Roça. Não é não. Ele comi de isso. Léo, eu tenho 3 anos de academia, Léo. Minha filha vai te bater embora. Ele é pra você não. Ele não sabe de nada não. Léo, eu tenho 3 anos de academia, Léo. Ô, Zé. É. Rapaz. Ele não tá levantando nem a coragem dele. Ô, meu Deus. Bora. Deixa eu te falar logo o seguinte. Se chegar alguém. Qualquer pessoa atrás de mim que diz que não me viu. Que é pra não atrapalhar a nossa aula. Entendeu? É verdade. Que atrapalha. Paz celestial. Nunca nessa vida. Se eu falar, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Não, não. Vai ver o Zé da Roça. Eita. Rapaz. Se o Zé da Roça. Meu Deus do céu. Deus livre. Por quê? Sei não. Eu vou procurar me sentar aqui. Eu vou saber. Eu vou saber se ele tá mesmo trabalhando. Porque o Zé da Roça. Ele tá mentindo pra mim. Se ele tiver com sua vergonha. Se ele me paga. Eu vou lá saber. Como me diz aí. Primeiramente é assim, ó. Assim. Isso. Que é pra fortalecer as pernas. As pernas. As batatas da perna. Ah, eu tô sentindo aqui mesmo. Isso. Faz aí, vai. Assim. Não, assim não. Pera aí. Vira assim que eu vou te ensinar. Isso, assim, vai. Vai, abaixa. Um. Não, eu nunca vi assim, não. Um. Quem é o professor aqui é eu. Então tem que ser do jeito que eu tô falando. Tá, mas eu nunca vi isso daí, não. Ai, minha. Um. Vai. Dois. Não, assim não presta, não. Fica aí. Fica aí. Quem é o professor é eu. Tu não quer ficar forte das pernas, não? Hum. Deixa eu, pera aí. Segura aqui, vai. Um. Oh, coisa boa. Dois. Isso. Três. Ei, Léo. Oi. E quer dizer que ela terminou de me parar o quintal. Foi, né, Rosé? Quintal? Vai se queimar, Rosé? Sim, ele saiu lá de casa. Deu que vinha me parar o quintal contigo, Léo. Não, não. O quintal já tá limpo. Tu não tá sabendo do anão. O Zé agora é professor de academia. Professor de academia. Mas tu tirou essa ideia? Parece que é doido. Não. Ele saiu lá de casa. Vinha me parar o quintal contigo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Eu quero se trometer em confusão. Mas ele entrou com uma garota aí ensinando a menina a levantar peso. A menina tá toda empolgada e foi lá pra trás. Eu tô lavando o carro desde banho aqui. Levantar peso? Se lá em casa ele não levanta é nem uma pena aqueles tropistas. Como é que ele tá levantando peso? Que história é assim? Bora lá, Léo. Bora lá. Não, senhora. Pode ir lá. Eu vou tentar entregar o carro ali. Pode ir lá. Ah, pô. Fica aí. Porque eu resolvi esse problema agora. Meu Deus do céu. Pai Celestial. Ah, tu não vai me derrubar. Não vou nada. Derrubo não. Dois. Três. Um. Quatro. Um. Cinco. Tchaqueta. Que isso é verdade, cachorro? Tu não presta, não. O que? Ele é só o personal. Que o personal? O que? Ele é só o meu personal. Ele concorda. Ele concorda a mulher. Eu estava ganhando um dinheirinho extra, mulher. Eu estava ensinando ela a levantar peso. Que levantar peso? Tu não levanta nenhuma pena, hein? Tu vai me pagar. Ah, é. Tu quer levantar peso? Tu quer? Não, Cocota. Foi eu te ensinar tu levantar peso. Calma, Cocota. Essa mulher é uma louca. Essa mulher é uma louca. Louca? Tu não viu foi nada. Eita. Olha os gritos do Zé da Roça. Porra, meu Deus. Cocota. O que é que eu queria levantar peso? Calma, mulher. Ai! Calma! Calma! Calma, sem vergonha cachorro. Eu nunca me meti para mim. Calma, Desgatada. Ai, Calma! É cor pior não, Calma! Eu ia te levantar! Calma, Calma! 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 Obrigado.